ao vivo, a LESI, Assembleia Legislativa, voltamos com ela, Sara Medeiros, secretária da Fazenda, faz balanço na Assembleia Legislativa. Agora, boa tarde, hein, Sara? Oi, Sérgio, boa tarde novamente. Como eu disse, né, a secretária, a Sara Tassi Lanteose, vai detalhar melhor esses dados pra gente. A gente já adiantou aqui que houve um incremento aí na receita real, né, de 7%. Secretária, era uma apresentação do último quadrimestre, mas a senhora acabou trazendo um panorama geral, fazendo esse comparativo, né, de 2021 com 2022. São dados animadores, a gente pode dizer, né, mas que não tira aquele sinal de alerta. Sim, estamos em uma situação boa de equilíbrio fiscal, temos recursos pra pagar nossas obrigações financeiras, que é o que todo o Estado quer, e o que é o que importa, pagarmos nossos servidores em dia, pagarmos nossos fornecedores em dia, estamos nessa situação. Tivemos, sim, um aumento real da receita, muito em decorrência da inflação, muito em decorrência, um aumento da receita, muito em decorrência das transferências da União, do FPE. Tivemos também, em paralelo, um aumento da despesa, cerca de 11% de aumento da despesa. Uma parte positiva, uma pauta positiva, foi que dobramos os investimentos, mais do que dobramos os valores de investimento do Estado. E conseguimos cumprir a meta, estamos com um superávit de 14 milhões, conseguimos cumprir a meta de resultado nominal. Isso é muito importante, essa capacidade de investimento que o Estado tem, porque são obras que permanecem, que são expandidas, é desenvolvimento, né? Exatamente, é importante investir em infraestrutura, até para atrair investidores. E atraindo investidores, geramos emprego, renda e o desenvolvimento local. Secretária, com relação a essa questão do ICMS, Houve aí um decréscimo de 2,41%, se comparado 2021 com 2022. Eu acredito que, inclusive, seja por conta da não cobrança do ICMS dos combustíveis, e que agora, provavelmente, vai retomar. Como é que está essa situação? Nós estamos, teve um aumento da alíquota modal de 18% para 22% no ano passado, como indicação, como sugestão do Concefaz, para que o Estado de Sergipe pudesse manter a arrecadação, usando como referência o ano de 2021. Estamos aguardando decisões do Congresso Nacional, decisão do STF, para analisarmos quais vão ser os próximos passos nessa questão do ICMS. Com relação àquela decisão do Supremo também, com relação a dívidas com a União, também é algo muito importante. Sim, foi uma conquista da PGE, do governador, que fizeram esse pleito junto ao STF, e o ministro Luiz Fux deu a decisão de que a União, de fato, precisa compensar o Estado de Sergipe pelas perdas, perda de R$ 285 milhões somente no segundo semestre de 2022, mas é importante deixarmos claros que a compensação vai ser parcelada, mensal. Então, não são R$ 285 milhões que vão entrar de uma vez no Caixa do Estado. A compensação vai ser cerca de R$ 5 milhões por ano, que vamos deixar de pagar a dívida com a União. Secretária, para a gente finalizar, quais são as medidas daqui para frente, o que deve ser mantido para que esse equilíbrio permaneça? Estamos trabalhando na eficiência da arrecadação, na eficiência dos gastos. Estamos trabalhando em uma nova administração tributária, voltada para a recuperação administrativa, voltada para, vendo o contribuinte como parceiro, estamos trabalhando em tecnologia da informação, transformação digital para conseguir essa eficiência, tanto da despesa quanto da receita. Obrigada, bem-vinda, Sergipe. Eu não tinha tido a oportunidade de entrevistá-la. É com você, Sérgio. O chará, a sua chará, de Sara para Sara. Muito obrigado, secretária Sara. Muito obrigado, nossa repórter Sara. Obrigada, Sara. Obrigada, Sara.